É, americano, vendi a Shadow 600 e já decidi qual será a próxima moto do canal. É, americano, depois de alguns mesezinhos só andando nesta famigerada Shadow 600, né, que eu adquiri aqui na cidade de Belém, chegou a hora de atualizar de moto, cara. E o motivo é bem simples, tá? A ideia é experimentar uma moto nova, mas eu quero fazer uma breve retrospectiva aqui pra dar um insight pra vocês de como que essa história toda vai funcionar, mas fazendo uma rebuscada histórica e já aproveitar pra contar uma história nesse videozinho de canto de mesa, meu filho, no formato da interação direta aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu posicionamento, mas principalmente sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então deixa o likezão no video, se inscreve no canal, impulsiona esse video nas suas redes sociais e ajuda o YouTube a entender que nós temos relevância aqui na plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, vamos chegar nos pormenores aqui, mas batendo aquele papo aqui de canto de mesa e, óbvio, falando sobre moto, falando sobre as possibilidades. Não sei se todos vocês sabem dessa história, e esse vídeo vai bem livre mesmo nesse bate-papo nosso aqui, mas a minha entrada no universo custom não foi há muito tempo não, foi uns oito anos atrás apenas. Foi, na realidade, nove anos atrás, tá? Foi no ano 2015, quando eu comprei a minha primeira moto custom. Eu já tinha tido motos antes, né, de outras categorias, né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui pra contar pra vocês, que eu acho que isso pode virar um vídeo bem legal, assim, de trajetória no mundo das motos, né? Minha primeira moto, cara, foi uma YBR 125, lá no ano de 1999. Na época, eu precisei da moto pra trabalhar, trabalhei como vendedor de cerveja, tava começando a faculdade, né, fazendo faculdade de biologia na época, lá no leste de Minas Gerais, né, que é a minha terra natal. Eu sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, não sei se vocês sabem disso aí, já rodei o Brasil inteiro, morei fora, morei nos Estados Unidos uma época. Mas voltando pras motos, aí tive essa tradicional YBR 725, que foi a minha primeira moto-toca, cara. Pensa nisso aí. E foi uma moto bem divertida pra época, assim. Porque antes de ter essa moto, obviamente, como todo mundo, tive que tirar a habilitação, né, cara? Então, eu tirei a habilitação num Intruder 250. Eu já contei essa história aqui no canal algumas vezes, né? É sempre legal trazer essa história de novo, porque era uma época que nós... Pra tirar carteira, tinha que ser uma moto acima de 200 cilindrados. Eles tinham essa regra no estado de Minas Gerais, lá no ano de 98, 97, se não me falha a memória. E aí foi uma introdinha 250, que as autoescolas tinham na época, e logo depois eu passei pra YBR, fiquei um tempão com ela. E dessa YBR, eu tava, na época, precisando de dinheiro, e ela era mais nova, eu vendi a moto, aliás, eu troquei numa Honda NX 150. Quem lembra dessa moto aí, carenada, né, que você virava o guidão na moto e a carenagem não mexia, né, então o farol ficava numa posição só. Mas foi uma moto também bem divertida, deu muito trabalho, tava ruim de motor, tive que fazer o motor da moto, fiz o motor, ela ficou mais ou menos, mas mesmo assim não entregava muito. Já era uma moto frouxa na época, né, cara? Mas foi uma moto divertida. Dessa moto, eu parti pra uma Twister 250 vermelha. Pensa bem, cara. Quem nunca teve o sonho, naquela época, de ter uma Twister 250 vermelha, meu filho? Não precisava ser vermelha, qualquer cor, mas vermelha era legal porque dava aquela cor viva, assim, na motoca, né? E uma diferença de pilotagem muito grande, né? Você parte de uma 125 pra uma 150, trouxa, velha, né? Essa 150 que eu tive, acho que era 1990, o ano dela, e parti pra uma Twister na época 2002 ou 2003, não me falha a memória, mas tava novinha a moto. E aí aquela sensação, né, cara, de liberdade e tal. E eu me lembro que nessa época também foi a primeira vez na minha vida que eu pilotei uma Falcon 400 da Honda. E eu pensei, cara, porra, eu acho que eu nunca na minha vida vou pilotar uma moto tão potente, tão pesada, tão grande quanto essa, né? Besteira, né, cara? Depois eu passei por vários modelos aí. Mas a Falcon naquela época me deu uma sensação, assim, de moto grande. Não tive essa moto, essa moto foi emprestada e tal. Aí da Twister, eu tava precisando de dinheiro de novo, tinha entrado no mestrado lá no ano 2004 já. Aí eu vendi ela pra comprar um computador, cara. Aí comprei uma moto mais barata, que era uma CG Fan 125. Aí essa eu fiquei um tempão com ela. Botei uma bauleta ali atrás, cara, e ia pra estrada, viajava. Eu estudava em Viçosa, né, que dava mais ou menos 260 quilômetros. Ia em casa de 15 em 15 dias. Aquele lance de casa de mãe, que o cara vai lavar roupa, né? Pegar um dinheirinho, que era estudante ainda e tal, que era o negócio todo. E era a minha moto de estrada. A moto que eu andava pra um lado e pro outro, viajava pra todo lado. Um negócio, assim, fantástico, com essa Fan 125, né? Então eu já tive um modo de plástico também. Pra você que não sabe a história, eu acho que é legal contar isso aqui. E aí da Fan... Tô tentando lembrar de tudo, tá? Pode ser que eu pule algum, mas acho que eu vou lembrar. Da Fan 125, aí tinha sobrado um dinheirinho na época. Falei, ah, tô enjoado dessa moto pequena. Eu sou um cara grande, né, cara? Eu tenho 1,87m de altura. Então a Fan pra mim era um velocíper. Mas a moto que eu tinha era a moto que eu trabalhava, era a moto que eu estudava, era a moto que eu viajava, era a moto que eu namorava. Era o que tinha na época, né? Não tinha outra coisa. E era aquilo ali. Bauzinho atrás, uns adesivos colados de estrada, de rolê. E ia pra estrada igual. Não me intimidava não. Ah, vamos fazer rolê? Vão viajar mil quilômetros? Vão. E bora. Ficava pra trás, andava no ritmo da moto. Acho que é isso aí, cara. Estrada é estrada. Pegava chuva pra caralho. Pegava estrada de chão. Então foi uma fase, assim, de muitas descobertas, né, cara? E aí dessa Fan 125, eu consegui passar pra uma... Vocês vão conhecer essa aí. Laranja e preta. E a Marra XT 225. Aí eu vou te falar, era uma moto muito boa. E a minha, eu ainda coloquei um alongador de uns 5 ou 7 centímetros, aproximadamente, na suspensão da moto, cara. E deixou a moto muito alta. Só que como eu sou um cara alto, pra mim foi ótimo. Porque eu botava bagagem atrás, né? Kitzinho da Mary Kay, em cima do... Em cima do tanque. Não, não teve isso, não. Então, assim, cara, é assim, fantástico essa moto, assim. Laranja e preta. Eu deixava ela brilhando, sempre bonitinha, lavadinha. Ia pra estrada, fazia rolê, aquele negócio todo. Aí, cara, eu tive um lápis, assim, de... Isso já era 2008, 2009. Muito tempo atrás, né? Dicas de passagem. Tive um lápis, assim, na minha vida. Falei, cara, eu tô enjoado de moto, eu vou andar de carro. E eu fiquei um tempo sem moto, cara. Fiquei uns... De 2008 até 2015, cara. Sem moto, cara. Acho que eu consegui lembrar de todas, hein? Eu vendi a XT 225 e comprei o Fiat Uno. 1994. E fiquei nesse oninho aí, baixo pra cima, rodava pra um, rodava pro outro. Tive outros carros depois. Quando fui lá em 2015, que eu já tava morando no Sul, tava morando no Chapecó, apareceu a oportunidade de comprar uma moto e eu comprei uma Shedda 750. Aí o pessoal falou assim, ah, você não gosta da Shedda, você fala mal da Shedda. Não, eu tive uma Shedda. Eu fiquei com ela quatro anos, cara. Foi um tempão. Então eu tive tempo suficiente pra rodar, pra viajar, pra fazer viagem curta, pra fazer viagem longa. Né? Na verdade o cara me fechou na ultrapassagem e eu não consegui frear. E aí que vem a história que eu falo que a Shedda não freia. E é verdade. As 750 que eu tinha era ano 2007. Ela era carburada, ela era freio a disso na roda dianteira e freio a tambor na traseira, né? Aquele modelo Aero. Não sei se vocês lembram, eu tô colocando imagem de um similar. Acho que tem imagem da minha, se tiver eu tô colocando no vídeo aqui. E aí não consegui frear, cara. Bati a moto, caí, tive que arrumar a moto toda. Não tinha seguro na época. Tive que fazer tudo do bolso, ficou caro pra caramba. Tive que comprar outro tanque, porque o tanque foi pro espaço, aí pintei a cor da moto, montei a moto toda bonitinha e tal. E fiquei nessa moto um tempão. Aí depois tive outras motos. Aí lá no ano 2018 eu tive minha primeira Harley, que foi a Viúva Negra, uma moto icônica. Era uma moto toda preta. Essa moto, eu fiz uma pintura customizada nela, então eu coloquei ela preta e laranja e a moto ficou top, cara. Top. E essa moto foi sorteada no canal. E foi minha primeira Harley, tá? E a segunda Harley, sabe qual que foi? Essa aqui que tá aparecendo na imagem. A mosquinha varejeira, cara. Que é essa moto que inclusive está sendo sorteada aqui no canal. Ah, americano, achei que isso era Harley na vida inteira. Não, cara. Grande parte da minha vida motociclística e digo a maior parte foi fora da Harley Davidson. Inclusive eu não me considero harleiro, eu me considero um cara que curte moto. E tive a oportunidade de ter duas motos Harley Davidson, que foi a mosquinha varejeira agora, que tá sendo sorteada, e a Viúva Negra lá atrás. E foram essas duas, não tive outra Harley Davidson na minha vida. Tive muito mais motos de outras marcas do que a Harley Davidson, cara, e é isso. Aí que em Belém, como minha Harley tá lá em São Paulo, que é a mosquinha varejeira, não fui buscar ela ainda, não tive oportunidade de ir lá ainda, mas vou buscá-la. Eu comprei uma Shadow 600 aqui. Só que aí, cara, apareceu a oportunidade de ter uma moto que eu não posso revelar agora, de uma marca, né, que me cedeu uma moto. Falou assim, olha, eu quero te patrocinar com uma moto. Me deram uma moto. Eu não posso falar qual é, mas eu vou falar de todas as motos rapidinho aqui que nós temos disponíveis no mercado. Então hoje nós temos tradicional, né, Roy Field Super Meteor 650, que já tá por aí. Uma moto que tá na casa dos 34, variando até 35 mil, né, 33, 34, 35, né. Nós temos a Eliminator 500, ou 450, que não chegou ainda, mas tá a caminho aí pra chegar, pela Kawasaki. Nós temos as duas motos da Triumph, tanto a Speed quanto a Scrum, que não são motos custom, não são motos dentro da categoria das clássicas, né, se bem que a Speed é mais clássica do que, do que uma moto, vamos dizer assim, Scramble, né, que seria a Scrum, da própria Triumph. Nós temos aí também, chegando recentemente, pelo menos mais três modelos de motos de baixa cilindrada, né, média, vamos colocar assim, de 250 cilindradas, que são motos da chinesa Lifan, que estão sendo trazidos pro Brasil pela Xinerai, mas também nós temos possibilidades de motos de uma chinesa chamada QJ Motors, que também serão trazidos pela Xinerai. Tô falando de Iron, que seria a Lifan K19, com motor atualizado pra 250. Estou falando de Titanium, que seria a Lifan V16S, e estou falando de Denver, que seria a Lifan V16. Todas elas com motor 250, e a diferença é que a Iron tem uma cavalaria maior, chega na casa dos 27.8 cavalos, se não me falha a memória. Tô sem colinha aqui, tô lembrando de cabeça, tá? E nós temos também, pelo menos, mais duas outras motos que estão sendo negociadas aí com a QJ Motors, a SRV, né, 300 cilindradas, com motor em V, com 30 cavalos de potência, e também a SRV 350 cilindradas. Motos que são da QJ Motors, e que tem aí uma pegada de moto custo, né? Nós temos também as Ontis S350, a GK 350, são motos que já estão disponíveis aqui no Brasil. Então, tem um universo de possibilidades. Mas o fato é que alguma dessas aí, né, que estão com essas motos custo aqui no Brasil, me ligou e falou americano, vamos fazer um contrato aí, quero te dar uma moto, um patrocínio, e é isso, é o que eu posso falar por enquanto. Eu pergunto pra você, qual será a minha próxima moto custom? Deixe um comentário aí pra nós, chegou até aqui, deixa a sua inscrição no canal, like no vídeo, comentário, impulsione nas suas redes sociais, mas principalmente comenta aí, porque em breve será revelado. Beijão pra vocês, excelente domingo nesse vídeo sem edição ou com edição mínima. Um abraço, boa noite, excelente semana, semana abençoada pra sua família e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.